Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o José Heitor e hoje eu vou continuar com aquela minissérie lá da coleção Pipa. Hoje eu vou falar sobre os materiais que eu tô usando e tô criando, desenvolvendo pra coleção. Então eu vou mostrar um pouquinho mais detalhadamente sobre os materiais que eu tô usando. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo e me segue lá no Instagram. E agora bora pro vídeo de hoje. Bom, então como eu falei, hoje eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre os materiais da coleção Pipa. Mas antes de tudo, eu quero dizer como cada vez mais eu percebo ao longo de eu estar fazendo novos projetos, a importância de pensar no material e desenvolver testes desde o início da coleção. Eu acho que a gente fica muito refém, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque eu acho que a gente fica muito refém nos croquis e nas ideias de desenhar o que a gente tá pensando. E a gente não põe a mão na massa na hora de você pensar nos materiais, testar eles, investigar novos materiais, criar um material novo. Então eu vejo cada vez mais a importância disso de estar junto desde o início, de você caminhar com as suas ideias do papel ou no desenho, mas mesmo assim você colocar isso junto, essa questão dos materiais e de investigar novos materiais desde o início da coleção. Eu percebo isso que cada vez mais eu coloco isso desde o início do projeto e pra mim faz total diferença. Bom, então quando eu comecei a pensar na coleção pipa, eu já sabia que eu queria criar um material têxtil, criar um tecido, então eu já falei aqui pra vocês que eu fiz um tear manual e comecei a investigar como eu poderia fazer os designs têxteis com os fios de lã e até que deu certo, está dando certo. Eu tenho o primeiro pronto já de 2 metros por em 40, vou mostrar pra vocês. É esse filhinho aqui, um pouco pesado, ele tá dobrado, vou mostrar só umas partes pra vocês, mas como vocês podem ver tem bastante textura diferente, tem bastante fio de lã diferente e era isso que eu queria na minha coleção e no meu projeto. Tem os fios de franja aqui, todos esses fios são da Círculo, então uma empresa que acreditou no meu trabalho e tá apoiando ele e eu sou muito grato por eles terem me ajudado com os fios de lã. Esse primeiro é o branco, falta mais 2 pra coleção da conclusão de curso, um colorido e um puxado pra um amarelo azul, mas tô no colorido agora, tô no começo ainda, mas quis mostrar pra vocês um pronto, ele é todo branco, acho que eu fiquei um mês fazendo ele, é bem trabalhoso, mas ele ficou muito bonito, então é isso que importa. E já as alfaiatarias, que eu fiz um estudo de alfaiataria, desconstrução das alfaiatarias, elas vão servir como um plano de fundo desse design texto, então ela realmente vai servir pra vestir o corpo que tá usando esse design texto. Pra não ficar só o design texto, eu preferi fazer essas alfaiatarias. Como elas vão ser plano de fundo, eu pensei em fazer monocromáticas, então elas, tanto o blazer, quanto a calça, quanto a bota, elas vão ter a mesma cor do mesmo tecido e foi realmente pra pensar que o design texto é o mais importante, que realmente é a forma da pipa desconstruída, mas as alfaiatarias também foram pensadas no material. Esses daqui são dois dos tecidos, um azul e um branco, eles são gás de algodão, 100% algodão, eu consegui também com apoio de uma empresa chamada Terai Text, uma empresa de balneário Camboriú, e eles me forneceram os tecidos, falta uma cor ainda, vou dar um spoiler aqui, falta o amarelo que tá vindo, e eu sou muito grátis também por eles terem apoiado o meu projeto e me fornecido os tecidos, tô muito feliz com eles, são incríveis, de um toque maravilhoso, e é isso, falta o amarelo também, o azul tá aqui e o branco tá aqui, é isso então. Sobre as alfaiatarias, não é muito o que falar, só os tecidos mesmo ali, e a desconstrução das alfaiatarias foi a partir de testes que eu costurei um blazer, e foi a partir da desconstrução do blazer que eu fiz um protótipo pra ir brincando com as formas e deu certo também, então daqui a pouco vocês vão ver o resultado final. E por último, o último material foi um acessório corpóreo, que esse acessório corpóreo foi pensado pra sustentar o design test no corpo vivo, foi bem diferente fazer, porque eu fiz com ferro, arame, solda, tinta, e eu nunca tinha mexido nesses materiais, e então investigar isso foi muito legal e desafiador ao mesmo tempo, um pouco estressante, mas deu tudo certo, eu fiz alguns testes que não deram certo, até que um deu certo, e eu ainda não fiz os três finais da coleção, mas eu vou mostrar pra vocês o teste que eu fiz que deu certo, tá aqui do meu lado, ele é um pouco grande, mas ele foi de ferro, arame e solda, eu pintei de tinta branca, vai ficar bem legal, eu acho, os três resultados finais, então esse é o acessório corpóreo de arame, que vai ser colocado no corpo que tiver vestido da coleção, e esse arame vai sustentar o design testo pra remeter a pipa. Então é isso, esses são os materiais que eu desenvolvi pra coleção, que eu fui atrás pra utilizar na coleção, e eu tô muito feliz com eles, tá cada vez ficando mais do jeito que eu pensei lá no início, e foi graças ao início que eu comecei a mexer nos materiais desde o início, que fez toda a diferença pro meu projeto, eu acho que você ter a ideação e pôr a mão na massa juntos, faz total diferença, tanto as ideias quanto os materiais, eles precisam andar juntos, porque não adianta você só ter ideia se você não tá vendo o que você tá fazendo, já falei aqui também sobre isso. Mas então é isso, gente, esses são os materiais da minha coleção, quando eu terminar o próximo design testo, eu quero gravar um vídeo no TR, eu vou fazer isso, prometo, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos materiais, me sigam lá no Instagram, e até domingo que vem. Beijinhos! E aí E aí